Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, com vocês, a nossa videoaula dessa linda cortina que eu confeccionei para gravar para vocês aqui a videoaula. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, já deixe aí nos comentários. Se vocês gostam de estar produzindo cortinas em crochê, olha só como ela ficou linda. Então, eu fiz ela com o fio 6, tá certo? Mas vocês também podem estar fazendo no fio 4, no fio que vocês preferirem. Eu quis ela assim, um pouquinho franzida, porque eu gosto de ir cortindo um pouquinho assim. Mas se vocês quiserem fazer ela assim, esticadinha, o detalhe do ponto vai ficar mais aparente, tá certo? Mas eu quis essa daqui assim, um pouquinho franzida. E o tamanho dessa cortina aqui, a altura ficou com 1 metro e a largura ficou com 1 metro e 20, tá certo? E pra iniciar essa cortina, vou mostrar pra vocês ali em cima. E pra iniciar ela, vocês vão precisar de um padrão de correntinhas contando de 20 em 20, ou seja, ela é múltipla de 20. Mas como ela é um trabalho bem grande, como vocês estão vendo, né? Vocês podem estar fazendo uma corrente pra iniciar e vocês podem fazer uma corrente bem grande sobrando do tamanho que vocês vão preferir, tá certo? Essa daqui eu fiz duas, porque eu quis ela dividida no meio. Mas se vocês quiserem estar fazendo uma só, também fica a preferência de cada um. E continuando o que eu tava falando a vocês. Vocês podem fazer de 20 em 20 a contagem das correntes no início, ali ó, no início. Ou vocês podem estar fazendo uma corrente bem grande e deixar um pedacinho sobrando. Quando vocês fizerem o padrão dela, que vai ser o formato dos desenhos, o restante de corrente que sobrar, vocês podem desmanchar no final, tá certo? Que facilita mais pra vocês do que tá contando de 20 em 20 correntinhas, tá certo? Eu fiz dessa forma. Fiz uma corrente bem grande, passando do tamanho que eu queria e quando chegou no tamanho que eu queria, eu parei de fazer o padrão. E quando eu terminei a cortina, eu desmanchei o restante da correntinha que sobrou no cantinho, tá certo? Fica bem mais fácil pra vocês estar fazendo. Fica aí a dica pra vocês, pra quem vai fazer esse modelo. E ficou uma lindeza. Aqui pelo celular não dá pra mostrar a vocês o quanto que ela ficou bonita. Mas se vocês fizerem aí e quiserem me marcar também nas outras redes sociais, vai ser um prazer estar mostrando o trabalho de vocês. Então, minha gente, sem mais delongas, vamos lá para o nosso vídeo. Esse padrão é bem simples, ó, como vocês estão vendo, ó, ponto alto, correntinha e esse detalhe aqui com esse leque, bem fácil de fazer, tá bom? Então, minha gente, vamos lá para o nosso vídeo. Então, pessoal, nós vamos dar início à nossa peça fazendo uma corrente com 170 correntinhas. Para o tamanho da cortina que eu estou fazendo, tá certo? Mas também vocês podem estar adaptando conforme o tamanho que vocês quiserem. Tanto fazer maior, como fazer menor, vai depender da janela que vocês vão fazer, tá certo? Fiz aqui as minhas 170 correntes. Vou fazer aqui mais quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Quatro, cinco correntes. Vamos fazer aqui, quatro, cinco. Na sexta correntinha, eu faço um ponto alto. Uma corrente. Pulo uma correntinha, vou na próxima. Faço um ponto alto. Uma correntinha, pego meu fio, pulo uma corrente, vou na próxima, faço um ponto alto. Uma correntinha, pego meu fio, pulo uma corrente, vou na próxima, faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos, tá certo? Agora, nós vamos fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz cinco correntes, vou pegar o meu fio e vou pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui na sexta corrente e faço um ponto alto. Ficando dessa forma. Faço uma corrente, pego meu fio, venho aqui no mesmo local. E a gente fez o outro ponto alto, faço mais um ponto alto. Faço uma corrente, pego meu fio, mais um ponto alto no mesmo local. Uma corrente, pego meu fio, mais um ponto alto no mesmo local. Ficando aqui com quatro pontos altos no mesmo, na mesma correntinha, tá vendo? Separado por uma corrente, cada ponto alto. Faço mais cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Vou pular cinco correntinhas aqui de base, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir na sexta. E aqui vou fazer um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas aqui de base. Vou no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, pego meu fio, pulo uma corrente. Vou na próxima. Faço mais um ponto alto. Uma corrente, pego meu fio. Pulo uma correntinha, vou no próximo. E faço um ponto alto. Uma corrente, pego meu fio. Pulo uma corrente de base, vou na próxima e faço mais um ponto alto. Formando aqui, ó. Cinco pontos altos, certo? Vou fazer cinco correntes. Dois, três, quatro, cinco. E vou fazer essa mesma repetição que a gente fez aqui, eu vou fazer aqui. Vou fazer uma vez pra ficar bem claro pra vocês, ó. Peguei o meu fio, vou pular aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho na sexta e faço um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto no mesmo local. Uma corrente. Um ponto alto no mesmo local. Uma corrente e um ponto alto no mesmo local. E assim vai ficando a nossa curtinha. Agora, eu vou continuar essa mesma repetição até o final da minha carreirinha, tá certo? Aqui eu vou fazer cinco correntes. Três, quatro, cinco. Pego meu fio, pulo cinco correntinhas de base, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E venho aqui na sexta e faço ponto alto. E aqui eu vou fazer essa mesma repetição aqui, ó. Cinco pontos altos separados por uma correntinha, pulando uma corrente de base. Vou fazer essa repetição até chegar no final da nossa carreirinha de correntes. Quando eu finalizar, eu volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira da nossa cortina. Então, minha gente, cheguei aqui no final da minha carreira. Aqui sobraram três correntinhas, porque eu tinha feito uns pontinhos a mais. Então, eu desmanchei agora, quando eu finalizei, ó. E ficou ok. Vou subir aqui quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui. Faço ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente e ponto alto sobre ponto alto. Daqui em diante, essa parte vai sempre ser repetição, essa parte aqui. E aqui, a gente vai mudar um pouquinho agora, nessa carreira. Agora, a gente vai fazer duas correntes. Venho aqui, laço a minha correntinha e faço um ponto baixo, ficando assim. Faço duas correntes, ó. Pego meu fio, venho aqui, faço um ponto alto sobre ponto alto. Pego meu fio, faço um ponto alto dentro do meu espacinho. Pego meu fio, faço outro ponto alto aqui dentro do espacinho, ficando com três, né? Faço mais um ponto alto aqui, ó, em cima do ponto alto. E mais um ponto alto aqui dentro do espacinho. Ficando aqui com cinco pontos altos. Faço duas correntes. Pego meu fio, venho aqui. Faço um ponto alto aqui dentro, ó. Pego meu fio, faço ponto alto sobre ponto alto. Pego meu fio aqui dentro desse espacinho, vamos fazer dois pontos altos. E pego meu fio e vou fazer ponto alto aqui em cima do meu ponto alto. Ficando assim. No começo, gente, fica um pouco assim, um pouco desengonçado, mas conforme a cortina vai crescendo, o ponto vai se ajustando, tá certo? Duas correntes, venho aqui, ó, laço a minha correntinha, faço um ponto baixo. Duas correntes. E aqui é a nossa parte da repetição. Ponto alto sobre ponto alto, separado por uma corrente. Bem fácil. Ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente. Ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer só mais uma vez pra vocês verem. Duas correntes. Aqui eu faço um ponto baixo. Duas correntes. Aqui faço um ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos aqui, ó, no nosso espacinho. É bem fácil essa repetição. Bem fácil mesmo. Pego meu fio, venho aqui em cima do meu ponto alto, faço um ponto alto. E vou no próximo espacinho e faço mais um ponto alto. Ficando assim. Duas correntes. Venho aqui e faço um ponto alto. Tá vendo? Venho aqui em cima do meu ponto alto, faço um ponto alto. No próximo espacinho, dois pontos altos. E no próximo ponto alto, um ponto alto sobre ele aqui. Duas correntes, ponto baixo. E agora eu vou dar sequência. Faço duas correntes e aqui repito. Tá bom? E dessa forma a gente vai continuar até o final da carreira, tá certo? Quando eu finalizar essa carreira, volto com vocês pra gente fazer a próxima. Mas a próxima carreira, minha gente, vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Essa carreira vai se repetir na próxima. Mas eu vou finalizar essa e volto com vocês pra fazer a próxima, tá certo? Então, minha gente, finalizei aqui. Uma coisa que eu quero dizer a vocês. Vocês podem até pensar que tá ficando errado, ó. Ela fica assim um pouco meio torto, né? Mas não tá. Conforme for crescendo aqui o tamanho, o nosso tamanho da nossa cortina, o ponto vai se ajeitando, tá certo? E agora vai ser apenas repetição. Mas como eu prometi a vocês, eu vou fazer mais essa carreira. Aqui eu faço quatro correntes. Dois, três, quatro. Pego meu fio, venho aqui, ó. Em cima do meu ponto alto. Faço ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente. Pego meu fio. Vou no próximo ponto alto. Faço ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente. Ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente. Ponto alto sobre ponto alto. Essa parte nunca vai ter variação. Vai ser daqui... A partir de agora, né? Do comecinho até o final da nossa cortina, tá certo? Essa parte não muda, tá bom? E essa parte aqui vai ficar mudando uma carreira sim e uma carreira não. Agora, a gente vai repetir essa carreira aqui, ó, de baixo. A gente vai repetir aqui em cima. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pego meu fio, venho aqui, ó. Faço um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Repetimos a mesma forma que a gente fez aqui embaixo. A gente repetiu aqui em cima, ó. Tá vendo que conforme vai fazendo, o ponto vai se ajustando, ó. Tá vendo? Tava um pouquinho torto aqui. Ó. Mas, já está, ó. Se ajeitando. Conforme a cortina for crescendo, o ponto se ajusta, tá certo? Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pego meu fio, venho aqui, ó. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E aqui a gente chegou no nosso bloquinho dos cinco pontos altos, separado cada um por uma corrente. Faço uma corrente. Ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente. Ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente. Ponto alto sobre ponto alto. É bem fácil, gente. Uma corrente. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, cinco correntes. Três, quatro, cinco. Pego meu fio, vou vir aqui, ó. E vou fazer, novamente, essa mesma repetição dos quatro pontos altos, cada um separado por uma correntinha. Ó, tá vendo? Tá se ajustando já. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Agora, eu faço as cinco correntinhas e vou fazer, novamente, meu bloquinho aqui, tá vendo? Bem fácil pra vocês fazerem e ele cresce bem rápido. Se vocês forem fazer uma cortina pequena, rapidinho vocês vão estar confeccionando. Mas, como eu quero a minha um pouco maior, vai ser um pouco mais trabalhada. Mas, eu vou deixar aqui as medidas, tudo bem certinho, pra vocês estarem fazendo do tamanho que vocês preferirem, tá certo? E, dessa forma, vou seguir até o final da minha carreira. Quando eu finalizar essa carreira, a gente vai... Vou voltar com vocês pra fazer, mais uma vez, esse motivo aqui, tá certo? Essa variação. Vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Então, minha gente, cheguei aqui, ó, no final da minha carreira, eu vou vir aqui, vou pular a primeira corrente, vou vir na segunda e faço um ponto alto. Subo mais quatro correntes. Viro o meu trabalho. Vou pegar o meu fio, vou vir aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Opa. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Tá vendo que essa parte não muda? Uma, duas correntes. Aqui, faço ponto baixo. Duas correntes. Pego o meu fio, venho aqui. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui no meu espacinho, faço dois pontos altos. Um ponto alto sobre ponto alto. E dentro do meu espacinho, um ponto alto. Duas correntes. Aqui, dentro do espacinho, um ponto alto. Pego o meu fio, faço ponto alto sobre ponto alto. Dentro do espacinho, vou fazer dois pontos altos. E agora, eu faço um ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. Um ponto baixo. Laçando a minha correntinha da carreira anterior. Duas correntes. E agora, eu vou repetir o meu bloquinho de ponto alto, separado por uma corrente. Cinco pontos altos, não é isso? E, gente, vai ser essa a nossa... Ó, tá vendo que tá começando a se ajeitar já o ponto. Vai ser essa a nossa repetição... Até o tamanho que você desejar, que vai ser a cortina de vocês, né? Vou mostrar aqui a primeira que eu fiz aqui, pra vocês verem. Como ela ficou. Ó. Pera aí, gente, que tá do lado avesso. Deixa eu ajeitar. Olha só. Como ela vai ficando linda. Tá vendo o detalhe? Eu achei perfeito esse ponto. Tá vendo? Vocês vão fazer do tamanho que vocês desejarem. Vou fazer aqui a minha. E vou voltar com vocês pra gente fazer... O bico de acabamento. E também a parte onde vai o nosso varão. Que vai ser em cima. Certo? Aqui. Essa parte. Tá bom? Vou finalizar a minha. Volto com vocês. Vou explicar bem detalhado os tamanhos. Como vocês vão fazer a diminuição, os aumentos, tá certo? Bem explicado. Mas agora a gente vai trabalhar o comprimento, né? O tamanho da nossa cortina. Então, vou fazer a minha e volto com vocês, tá bom? Então, pessoal, finalizei aqui, ó. Todas as carreiras que eu fiz. Também lembrando falar a minha janela vai ter uma medição e cada pessoa tem uma preferência de tamanho de cortina. Tem gente que vai querer maior, tem gente que vai querer menor, tá certo? Essa minha janela aqui eu fiz com 30 lequezinho desse, tá certo? Ó, contei de um por um. Eu fiz 30 desse, tá bom? E... E... Fica essa lindeza. Depois eu vou mostrar ela abertinha pra vocês verem como ficou, tá bom? Cortei meu fio aqui. E agora, a gente vai vir aqui no começo da carreira, dessa carreira. E vamos... Fazer o nosso acabamento agora. Que vai ser um pontinho bem fácil, tá certo? Vou pegar o fio. Venho aqui na minha terceira corrente. Terceira corrente, pego o fio, passo, dou um nozinho. E aqui a gente vai fazer uma, duas, três, quatro. Depois eu venho com a agulha de arremate e arremato esse fio, tá certo? Venho aqui e faço um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Tenho que enganchar um fiozinho aqui. Uma corrente e um ponto alto, certo? Ficando aqui com os nossos cinco pontos altos, tá certo? E agora, a gente vai fazer a parte do nosso acabamento. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntes. Pego meu fio duas vezes, porque a gente vai fazer ponto altos duplos. Venho aqui, ó, dentro do nosso leque. Faço meu primeiro ponto alto duplo. Três correntinhas, um ponto picô. Novamente, ponto alto duplo. Três correntes, um ponto picô. E aqui, gente, nós vamos ficar com seis pontos altos duplos. Cada ponto alto duplo com um ponto picô, tá certo? Vou fazer os meus aqui. E já volto com vocês, tá bom? Então, minha gente, como eu falei a vocês, ó, fiz aqui, ó, seis pontos altos duplos. Cada ponto alto com um ponto picô, tá vendo? E agora, eu vou fazer o último ponto alto duplo aqui dentro. O último ponto alto duplo não faz ponto picô, certo? A gente faz uma, duas, três, quatro correntes. Pego meu fio e vou vir aqui, ó, na parte dos nossos pontos altos. E aqui, faço um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Continua a mesma repetição, tá vendo? Dessa parte aqui. E agora, fazemos uma, duas, três, quatro correntes. Vou trabalhar novamente os nossos pontos altos duplos aqui dentro. Lembrando a vocês que são seis pontos altos duplos. Cada ponto alto duplo com um ponto picô em cima dele, ó, dessa forma. E o nosso último ponto alto duplo aqui, não vamos fazer o ponto picô, tá certo? E dessa forma, a gente vai seguir até chegar no final dessa carreira, tá certo? Vou finalizar a minha carreira e volto com vocês pra gente fazer o acabamento da parte de cima, onde vai o nosso varãozinho, tá certo? Olha só como fica bem lindinho. Tá bom? Vou finalizar aqui o meu, bem fácil de você estar fazendo, fazendo aí, tá certo? Vou fazer o meu e volto com vocês. Então, minha gente, finalizei aqui, fiz uma correntinha pra fazer a amarração do ponto, né? Cortar o meu fio. Puxo, puxo a linha e ficou assim, ó, o nosso acabamento, tá vendo? Agora, a gente vai fazer a parte onde fica o varão, tá certo? Onde a gente vai colocar o nosso varãozinho. Vou pegar aqui. Vou pegar o meu fio. Vou passar aqui, ó, na segunda corrente, deixo uma corrente aqui e eu venho na segunda. Dou um nozinho aqui. Passar o fio pra cá. Aqui eu vou fazer uma, passo o fio, duas correntes. Deixa eu ajeitar aqui pra ficar melhor de vocês verem. Duas, passo o fio pra cá. Três, passo o fio de novo pro outro lado. Quatro. E cinco. Cinco correntes. Sempre passando o fio de um lado para o outro. Porque o fio já vai ficando arrematado, tá certo? E quando vocês forem arrematar essa linha já, ela já vai tá presinha já, tá certo? Então, fiz aqui as minhas cinco correntes. Agora, eu vou pegar, laçar o meu fio duas vezes na linha. Porque a gente vai trabalhar com pontos altos duplos. Vou vir aqui na próxima corrente. Faço um ponto alto duplo. Laço o fio duas vezes, venho aqui na próxima corrente, faço mais um ponto alto duplo. Ficando aqui com três pontos altos, né? No caso, duplos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pego o meu fio, laço duas vezes, como vocês estão vendo. Agora, eu vou pular. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, a gente vem aqui e vai fazer ponto alto duplo. Ficando dessa forma, ó. Tá vendo? E agora, nós vamos trabalhar com pontos altos duplos. Cada um em uma correntinha diferente. Vamos trabalhar ao todo aqui seis pontos altos duplos, tá certo? Tem uma linhazinha aqui que tá enganchando. Vou desmanchar e fazer de novo. Ponto alto duplo. Agora sim. Quatro. Cinco. E seis. Seis pontos altos duplos. Passo uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntes. Pego meu fio duas vezes. Venho aqui e pulo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho na sexta. E vou trabalhar os meus pontos altos duplos. Vou trabalhar seis pontos altos duplos, igual a esse daqui. Faço cinco correntes e pulo cinco pontos de base. Vou fazer essa repetição até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, essa minha cortina, eu vou ter que fazer uma adaptaçãozinha. Mas é bem simples, tá certo? Se caso vocês forem fazer desse mesmo tamanho, vocês vão ter que fazer a adaptação. Mas eu vou continuar aqui. Quando estiver perto do final, eu volto com vocês e explico bem direitinho. Então, minha gente. Finalizei aqui minha carreira. E vou explicar aqui a vocês. A adaptação que eu fiz aqui. Esses três últimos espacinhos aqui. Ao invés de eu pular cinco. Cinco correntes. Eu pulei seis. E comecei o bloquinho de seis pontos altos duplos. No sétimo, tá certo? É só pra fazer a adaptação mesmo. Pra bater certinho a contagem aqui no final. Mas vocês podem estar adaptando do jeito que vocês quiserem aí. Dependendo do tamanho da cortina de vocês. Ó, tá vendo que aqui eu aumentei mais uma correntinha aqui, ó. No espacinho. E aqui, ó. Não deu diferença nenhuma, tá vendo? Ficou bem certinho. Tudo mesmo tamanho. Subo uma corrente aqui. E agora a gente vai fazer o acabamento final. Que também... Bastante fácil pra vocês estarem produzindo aí. A de vocês. Fiz uma corrente. E agora... Vou fazer pontos baixos. Tá vendo? Aqui onde eu tenho cinco correntes, eu vou fazer... Três... Quatro... Cinco pontos baixos. E aqui onde eu tenho os pontos altos... Cada ponto alto, faço... Um ponto baixo. Cada ponto alto, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo. Ponto baixo. E assim, vamos seguir até finalizar a carreira, tá certo? E aqui vai ser onde a gente vai passar o varal. Tá vendo? Tá vendo? Vamos seguir até o fim da carreira. Vou finalizar e volto com vocês. Então, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal. E deixe aí nos comentários, para que eu possa saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. E para que eu possa estar gravando outros modelos de cortina em crochê, para que vocês possam estar confeccionando aí no ateliê de vocês. E aí E aí E aí